É canal Batidão do Fala! Inscreva-se e fique sempre atualizado! Vai! Agora! Coração é a nossa linda história de amor Eu não vou perder meu jeito de amar, não vou esquecer O teu jeito de me tocar, me apaga sempre Descobrir que ser feliz é ter um fã amor E tomar banho de chuva só nós dois Pra que nunca seque o rio do nosso amor Para sempre Maquina, papai, maquina, linda! Já! É todo o amor que eu pedia E que minha alma vazia Eu queria sentir Pitbull do Beco também tá na área! É isso que tanto esperava E que meus sonhos buscavam E que te pescou Os brothers do... Gordo Tinha impressão Impressão Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração A referência e impressão do Pará O quê? Sonho pra sentir É, quando a música firma É isso no amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Tô sentindo que ao teu lado Tô sentindo que ao teu lado Sempre te pertenço E tu Até faz os recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter E aí Pitbull do Beco! Tá todo mundo aí, ó O seu parceiro Anderson Pitbull Também tá de volta Fora Anderson Pitbull! E a galera vai dançando! É nesse ritmo aqui, ó Let's go! O cara é porco, moleque Como é que é? Pera chicotada, vai meu búfalô Pera chicotada, animal Que negócio é esse? Pera chicotada, vai meu búfalô Pera chicotada, animal Que negócio é esse? Puxa, 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 puxa Puxa o carretel Puxa, puxa, puxa Puxa o carretel Olha o Batata Braster Dá lidinho, pressão! Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Vou sim Não Vou sim Ah, é? Peraí que se tapa De querer me segurar Vai adormir cedo Pra amanhã do trabalho Cadê o dinheiro Da minha carteira Que tava aqui? Eu comprei o leite Pra neném poder dormir Eu sempre tem desculpa Pra me dar Nenê, 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 nenê Nenê, nenê É, tá mulher chata Né, nenê, nenê, nenê Já pra gravações Sim, no passinho, no passinho Toma no passinho Gaimor! Gaimor! Ei DJ, eu estou na tua E contigo quero estar E pega-te se não me vou te amar Conexão Conexão.com Conexão.com Como é que tenho sucesso? Vem começar Tu vai lembrar, tu vai lembrar Conexão.com Conexão.com Olha Hernandes, olha Hernandes, olha Hernandes O camarote do Hernandes tá bonito aí o negócio aí Amarote 15 pegando fogo Convidado do Hernandes, vamo pra cima aí PRA CIMA Pressão, pressão, pressão Pressão Vai, vai, trucaqueado, vai virar Dance, 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 dance 3, 2, 1 Dá-lhe, dinho, pressão Pressão É, canal Batidão do Fala Inscreva-se, fique sempre atualizado Ah, pode fazer a dose Tomar, desgraçado É, soma, marido E aí, como é que é? Estou aqui pra te dizer vai, vai Tchau, tchau, amor Quero dizer E toda rapaziada do grupo Soca Fofo por aqui, ó Um abraço pra vocês aí, ó Sem o teu amor Tão curtindo aqui na mansão, valeu Sem o teu, sem ter você Que lembra? Hoje eu vou A procura de um novo amor Sei que Eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o todo que sofrer Por isso Hoje mesmo Eu vou sair Comandão Comandão E aí E aí E aí É glória! Chá! Em um sol, nem um mar, vou poder decifrar meu amor Você é o Dunga do 40, pai! Na areia de Romarinho e Papoga! O marinho falou, mano, você é minha cria Ah, vai começar Olha o dia do Daniel agora Vai começar Isso Pra aquela mulher Que tá sofrendo pelo seu ex Ela vai cantar assim no som Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Só desse tipo agora Aí eu Meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Olha o Blast, tá doido o Blast Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Alô, gerente Breno Brasil Dá um chega rapidinho Foram tantas emoções Aquele nosso amor Agora Agora Não esqueça o meu instante, baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Agora Você é Teu amor Meu louco desejo Não esqueço Do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você Meu amor Banda Amazonas Dá-lhe, Dinho, pressa Fala, Dizem Gordo Já Vem cá, minha vida Preciso te ter Essa sequência Que o menino Pagado de menino gosta Não quero outro alguém Eu só quero você Essa o Serginho Só lembra da mulher da geladeira Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Isso, dançando e cantando Vai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Ah, vou começar a pegar pesado Vou começar a pegar pesado Vai Dá-lhe, Dinho, pressão Sente a letra desse hino aqui, ó Desde quando vi você chegar Esse é um hino, pô A história do homem Querendo você pra mim E rapaziada, o pitbull do beco de Coraci Obrigado pela moral, pitbull do beco Vou curtir esse som A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço E essa aí vai de ruiva pro pãozinho E essa aí vai de ruiva pro pãozinho Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim E o gerente geral do bar falou Toca mais uma pra mim Toca mais uma pra mim Deixa esse amor Um, dois, três Caraca É doida Só que tem história Quem lembra? Quem conhece? É doida Agora já Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Amigo Juan da LED Show E nosso amigo Júlio também da solidização Um abraço pra você Vou curtir Todo mundo curtindo as suas fogas hoje Boa demais, obrigado Pra cima Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Isso aqui é firme, né Bruno? Queria que você entendesse Bruno da CB Estou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Bruno da CB Um barão vermelho Eu vou te encontrar Mas pó fora Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é É Canal Batidão do Fala Inscreva-se E fique sempre atualizado Agora Música, meu Deus É pra você dançar Chega a noite Meu bem, onde você está? Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará? Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar razão Pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Já cansei de te esperar Sozinha triste Nesta solidão Não posso suportar Com você eu quero estar Esse é perdido Do meu coração Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Eu tinha esquecer O Tietchan Vem Treme Terra Tupinambá Seu tá sonoro Ei, dona Lada É doido Já tá muito tempo Despertou em mim um desejo A vontade de te encontrar Agora Gata, quando eu te vejo Fico louco pra te amar Não consigo mais conter Os reforços dessa paixão Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor Curtindo e dançando É o melhor som De Tietchan e Toninho Acomandar O barco sonoro vai subir Esse é o Treme Terra Tupinambá Vem, vem Vem, vem Curtir e dançar A nova sensação O estado do Pará Com o DJ Dinho E o DJ Toninho No altar somoro Do Tupinambá Já vai subir Vai no caqueado Vai no caqueado Caqueado Desguiado A gente vai detonando E a galera vai fazer Do caqueado Caqueado Bora, Murilo Detonando Detonando Bora detonando 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 Assim, assim, ó Ai, 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 ai Já Já pra gravações Gordo e Dinho Agora Agora Eu quero te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixões É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor Não é o meu primeiro amor Você encontrou a lia em mim que eu não consegui encontrar Então quando eu vou chutar, eu não posso ouvir as palavras Cada vez que nós dizemos que é 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 Quando o sol se despegue e a banda não toca Eu sempre me lembro de nós dessa forma Você não sai do meu pensamento Não sai jamais Fica sozinho, não aguento Atenção, Carlos Eduardo Lopes Sai do meu pensamento E Souza, sua identidade tá aqui, Carlos Não sai jamais Fica sozinho, não aguento Que você não vem, também preciso te encontrar Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar a nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Ao vivo Ao vivo Vou cantar já Quando você falou que iria me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Como que imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Sempre diz por onde eu for Por assistir algum lugar Poder te amar É duro, saí Amigo Robert Magno Ativersariante da noite Parabéns E rubi, a combi da produção, o coronado e o irmão Viajando nessa combi que é o show, que o povo consagrou É a paixão da galera, tocando para mim meu amor Harrison Menos e Panda Pintos, Amora Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perdi Canal Batidão do Fala Inscreva-se e fique sempre atualizado O que não me valorizou, eu não sou sempre hoje Sempre me chamam de amor, aí já pensei que você Hoje eu cresci, não quero sofrer Minha vida agora é curtir com a família de bebês Quando eu lembro, eu ficava sozinha Então eu percebi que era o fim do nosso amor Hoje eu vou sair e curtir o superimpacto Galera da luxúria, com eles vão me encontrar Com os DJs é que sou o consagrado E na raiva eu te digo, coisas que até magoam Não diga não Daí pra curtir o superimpacto Com os DJs é que sou o lugar E de um barca remense E não diga não Com as famílias moranguinhos Elas sempre estão comigo Não diga não Foi você que me ensinou Deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do superimpacto Com os arrojados do Beira Rio Vou curtir É mistério que começa a soltar fogos nessa festa Aqui é rock de patrão É mistério que começa a soltar fogos nessa festa Aqui é rock de patrão Com a família tem arol É muita excitação Cerveja tá de sobra, manda mais meu irmão No superimpacto Isso é só o começo Curtindo agora os caras do momento No superimpacto Isso é só o começo Curtindo agora os caras do momento O DJ é jato consagrado DJ Gui da ostentação DJ Gui no batidão Solta aí e escorrer Te ligar no rock doido Vou te passar a visão Pode chegar junto aqui Rola muita pressão Te ligar no rock doido Vou te passar a visão Pode chegar junto aqui Ó os moleque pressão E vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com o balandróide, maremoto e goldzilla Tudo suave Vem, vem nesse clima Com o balandróide, maremoto e goldzilla Prepara as bebidas Que a tuave é tequila Chama as novinas Pra entrar no clima O Whisky Red leigou bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém acenta efeito O Whisky Red leigou bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém acenta efeito Hoje eu vou sair Esquecer você Com o primote pra mim Ó os sons dos caras do momento Se quiser se desculpar Não precisa chorar Se nem se humilhar Meu amor por você chegou assim Eu vou curtir Com o DJ's rap Eu sou coçada Tua toção E deixei-nos a mão E sensação Vem, mante, vai, né? Sorte minha mão Eu não quero ouvir Suas respirações Eu já descobri Pelo seu celular Suas emoções Você sou em nós Olhe pra trás Veja só o que destruiu Eu não quero nem saber Agora eu Vou curtir o colo de dedo Eu tenho sensação E deseja só consagrar Eu vou dar um menino Eu sou da equipe Os lendários do rock Eles são da vila dos cabanos Os moleque chegou Arriando Ostentando Doitando Com este bucano Dinheiro pro ar Que é pra mim Endoidar Onde sem gracinha Acabou de chegar Derrame de gin Traz um passaporte Aqui é sem miséria Ostentação é forte Onde sem gracinha Do maçarapó Bora gastar dinheiro Que hoje é sem dó Já fez som e pulta Vai começar o show É o bonde sem gracinha Te liga no flow Sempre na humildade Mas nós botar pra doidar Se quiser bater de fantina Não veio pra brincar Esse é o bonde Sem gracinha Endoidando No rock Aqui a prima é forte Esse é o bonde Sem gracinha Aqui a prima é forte Te liga no E aí E aí E aí Obrigado.